Sobre um caso, ai gente, um caso tão forte, olha, e que tem intrigado, viu, a todos, familiares, a própria polícia, um caso sem explicação, todo mundo já tá assim, se perguntando o que aconteceu com um rapaz de 21 anos, inclusive ele vai ser sepultado daqui a pouco, 21 anos, estudante, trabalhava como motorista de aplicativo, ele foi encontrado morto dentro de um carro, só que o detalhe, né, o carro estava em chamas, e ai quando a população apagou o fogo, percebeu que tinha o corpo de uma pessoa lá dentro, essa história vem lá de Campina Grande, e com muita tristeza, a gente acompanha agora a reportagem na tela. Era por volta das 9 horas da noite, quando moradores da rua Valéria dos Santos, em Bodocongó, perceberam que um veículo, que estava parado no meio da rua, estava pegando fogo. No local, ninguém quis gravar entrevista, mas alguns relataram que somente ao apagar as chamas, que perceberam que havia um corpo dentro do veículo. Tratava-se de Daniel Vitor Cavalcante, de 21 anos, encontrado já sem vida no carro que ele rodava como motorista de aplicativo. Ele tinha um braço queimado, não havia lesões de tiro ou arma branca, mas uma marca no pescoço. Foram levados pertences pessoais. Era uma marca como se ele tivesse sido asfixiado, ai eu só não tenho como prever se antes ou depois de ser ateado o fogo, porque ai depende da perícia. Daniel era estudante de engenharia civil de uma faculdade particular da cidade, mas segundo a mãe, que nos concedeu a entrevista, há cerca de um ano era cadastrado em um aplicativo de transportes, mas essa foi a primeira vez que ele rodou à noite. Fazia o trabalho no carro de um tio, que é policial militar. Nunca à noite. Foi a primeira vez. Foi a primeira corrida dele. Primeira e última. O jovem estudante morava nas Malvinas com a mãe, o pai e uma irmã. Era evangélico e cantava no coral da igreja, como mostra esse vídeo. Olha, esse caso chocou toda a cidade e região de Campina Grande. A gente segue acompanhando, porque a polícia até o momento não identificou o autor ou os autores do homicídio contra esse rapaz e segue a investigação, tá? Suspeita de roubo ou, enfim, alguma outra novidade que possa surgir. Então, daqui a pouco, o corpo dele vai ser sepultado em Campina Grande. E a gente segue acompanhando e atualizando vocês sobre essa tragédia que vem lá da rainha da Borborema, tá? 7h13 da manhã. Olha essa história. Inusitável.